Hi guys, how are you? Teacher Christian na área trazendo para vocês a class number 4 da disciplina de língua inglesa da segunda série do Colégio Monjolo. E nesse vídeo nós vamos fazer uma revisão para o nosso simulado número 1, tá certo? Então, a ideia aqui, ó, Simulated Test 1 Review Second Grade. Let's go! O conteúdo que nós vimos na Lesson 1 e que pode cair no simulado de vocês está resumido aqui no quadro, pessoal. Então, a nossa Lesson 1 trouxe lá na page 8 esse tópico aqui, Understanding Phrasal Verbs, que a gente vai discutir um pouquinho daqui a pouco, ok? Na page 9 e na page 85, ok, a gente trouxe a parte de Grammar da Lesson 1, onde a gente trabalhou um pouquinho sobre os gerundes, os gerundes, os verbos com ing. Ok? Depois, na nossa page 11, a gente começou com as estratégias de leitura, que para vocês são fundamentais, que seria a primeira, Skimming, e depois na page 12, Skipping Words. Então, a ideia agora é que a gente passe por cada um desses temas para que vocês lembrem, afinal de contas, a gente estudou isso há algum tempinho já, ok? E lembrando que a ideia dessa videoaula é que vocês assistam antes da aula, tá certo? Para que durante a aula a gente possa tirar as dúvidas e fazer algumas atividades para que vocês pratiquem esse conteúdo. Vamos lá? Bom, pessoal, então, indo tópico a tópico, lá na nossa page 8, o livro traz para vocês Understanding Phrasal Verbs, ok? Por que que o livro traz isso, sendo que vocês já viram aí em outros anos esse conteúdo? Porque Phrasal Verbs são fundamentais para vocês entenderem o contexto dos textos, né? Como se trata de expressões, vocabulário, muitas vezes a gente não conhece o Phrasal Verbs, e se ele aparecer num texto, vocês podem ter dificuldade aí na hora de compreender o que está querendo ser dito. Então, a primeira coisa é conhecer o que é um Phrasal Verbo, né? Phrasal Verbs são verbos formados por um verbo, uma expressão, na verdade, formada por um verbo, mais uma partícula, uma unparticle. One or two, ou seja, a gente pode ter Phrasal Verbs formados de três palavras, não tem problema, né? Geralmente essa partícula aqui ou é uma preposition ou é um adverb, tá certo? Qual que é o grande complicador aqui? Quando eu pego esse verbo e essa partícula, né, que eles chamam de partícula, né, e traduzo ao pé da letra, eu não consigo chegar no significado daquele verbo. É diferente, por exemplo, de uma verbal combination, uma combinação verbal, quando eu falo, por exemplo, assim, go up, ir para cima, subir, não tem problema nenhum, ok? Agora, um Phrasal Verbs, se eu traduzo ao pé da letra, como vocês vão ver nos exemplos, eu não tenho significado, eu preciso tentar entender o contexto. Então, olha só, primeiro caso aqui eu coloquei. My mom told me to put away the books. Se eu traduzo put away ao pé da letra, é colocar longe, né? Só que put away tem o sentido inverso, ok? É colocar de volta no lugar, colocar no local de origem, ok? Put away. Então, ele pode nos enganar, não é verdade? O que mais que eu coloquei aqui para você? Só título de exemplo, né? Jack passed out because of the heat. Pass out, passar para fora? Não faz sentido, né? O Jack desmaiou. Então, pass out significa desmaiar, por causa do calor. Um outro Phrasal Verbs que nós temos aqui, esse com três palavras. They came up with a good plan. Come up with. Vir para cima com. Não faz muito sentido, né? Camapueth significa bolar. Bolar. Ter uma ideia, né? A respeito de alguma coisa. Então, assim, o que que a gente quer chamar a atenção de vocês? Primeiro, Phrasal Verbs não vão ser palavras que vocês vão conseguir entender logo de cara no texto, a não ser que o contexto esteja bem explicado, ok? Então, pode ser que vocês tenham uma dificuldade. Como que vocês conhecem ou adquirem Phrasal Verbs aí para ampliar o vocabulário? Reading people, lendo, assistindo séries, assistindo filmes e tudo mais. É assim que a gente amplia o nosso vocabulário e, consequentemente, os Phrasal Verbs. Terceiro, se aparecer um Phrasal Verbo aí num texto, num reading, no teste de vocês, leiam o contexto em volta, ok? É ele que vai dar dicas de qual que é o significado daquela expressão, caso vocês não a conheçam, tá certo? Então, é isso que vocês precisam saber sobre os Phrasal Verbs. Para o simulado, estudem os Phrasal Verbs que estão no livro, ok? Não vai cair nada de diferente do que aqueles que a gente já estudou, tá certo? No que diz respeito à parte de Grammar da nossa Lesson 2, vocês tiveram lá na page 9 e na page 85 as situações nas quais nós vamos usar os gerunds, ou seja, os verbos com A-N-G, ok? Aqui são regrinhas, pessoal, vocês devem memorizá-las aí e praticar o máximo possível, com exercícios, na fala e tudo mais, para que vocês possam absorver isso aí de uma forma mais natural. Então, a primeira regrinha que a gente viu lá é o seguinte, que nós vamos usar verbos com A-N-G, gerund, ok? Como sujeito de uma frase. Quando o verbo for o sujeito de uma frase, a gente tem que colocar esse verbo com A-N-G, ok? E aí, eu coloquei vários exemplos na sala de aula, mas aqui eu coloco mais um para vocês lembrarem. Running is nice. Correr é legal. O que é legal? Correr. Correr é o sujeito da frase, logo, ele tem que vir com A-N-G, ok? Cuidado para vocês não confundirem esse gerund aqui do sujeito da frase com sentenças imperativas, não é? Por exemplo, alguém chega e te dá uma ordem. Run. Corra. Aqui você não usa o gerund, porque é uma ordem, ok? Fora esse caso, sempre que eu começar uma frase com um verbo, esse verbo tem que ter A-N-G. Isso é uma dica que facilita, ok? Mas, tecnicamente, aquele A-N-G está ali, porque o verbo é o sujeito da frase, ok? Detalhe importante. Às vezes, o verbo não aparece sozinho, como é o caso aqui, ó. Buying clothes in the winter is boring. Isso aqui é o que a gente chama de uma subject phrase. O sujeito da frase é uma frase, ok? Comprar roupas no inverno é chato. O que é chato? Comprar roupas no inverno. Mas, notem que tem um verbo com A-N-G ali. Embora ele não esteja sozinho, ele é o sujeito junto com o restante aqui da nossa frase, ok? Como que eu sei, teacher? É muito simples, ok? Lembrem que as frases são compostas de sujeito, verbo e predicado. Sujeito, verbo e complemento. Então, aqui o sujeito, o verbo e o complemento. É bem tranquilo. Mas, a dica é, começou a frase com o verbo, tem que usar o A-N-G, ok? Nós também vamos usar o A-N-G after prepositions. A gente viu isso na page 85, está lá na página 85. Quais eram as prepositions mais comuns nesse caso? About, against, from, in, of, to, up and with. Se eu tenho um verbo depois de uma dessas palavras aqui, pessoal, não adianta. Sempre vão usar o A-N-G. Por exemplo aqui, ó. I'm tired of staying home. Não importa a tradução. Se eu traduzo, eu falo, eu estou cansado de ficar em casa. Não ficando. Mas, em inglês, como eu tenho o verbo depois da preposition, esse verbo tem que ter A-N-G. Regrinha, ok? Se eu quero fazer uma frase negativa, um gerúndio negativo, o que eu faço? Eu só acrescento not antes dele, ok? Antes desse gerúndio. Mas, não muda nada em termos de estrutura. Então, I'm tired of not doing anything. Eu estou cansado de não fazer nada. Vejam que esse não não influencia no A-N-G. O que influencia é o of. Eu estou usando esse A-N-G por causa da preposition of. Então, para o nosso simulado, são essas duas regrinhas aí de grammar que vocês precisam saber, tá certo? A última parte, então, dessa nossa review vai trazer as estratégias de leitura vistas na lesson one. Ok, pessoal? Então, o teacher comentou com vocês em sala de aula e também algumas vezes nas nossas aulas remotas que as estratégias de leitura são importantes para vocês, para que vocês consigam captar o máximo de informações ali dos textos que vocês vão ter que fazer, seja no vestibular, seja no Enem, seja nos nossos simulados, nas provas, enfim. Essa que é a ideia e por isso que elas estão ali. Então, lá na nossa lesson one, na page eleven, a primeira estratégia de leitura era o skimming, ok? O que seria essa estratégia do skimming? É quando você passa o olho por cima do texto, antes de lê-lo, ok? Para conseguir identificar já algumas coisas ali desse texto e, de repente, já conseguir prever o que vai ser perguntado, né? Ou, de repente, já saber onde que estão as coisas do texto na hora que vocês forem responder as perguntas. Então, essa parte aqui do skimming é importante para que vocês possam identificar o quê? As surface features do texto, ou seja, as características de superfícies, superficiais do texto ali. Isso já vai lhes dar o direcionamento. Quais são essas surface features que aparecem no texto quando eu faço esse skimming, ok? Titles, o título, né? É uma das surface features. Headings, que são os subtítulos, os cabeçalhos, né? Às vezes o texto está dividido em blocos e cada um tem o seu subtítulo, right? The first line of paragraphs, a primeira linha de cada parágrafo é fundamental. Ela é chamada de topic sentence, ou seja, ela é a frase que indica sobre o que aquele parágrafo vai falar. Então, se você dá uma lidinha ali, você já sabe, já tem uma ideia, ok? E, finalmente, é bacana vocês usarem esse skimming para procurarem place names, nomes de lugares, or numbers. Com certeza, se vocês têm place names or numbers ali no texto, vai ter alguma pergunta a respeito desse conteúdo. Então, fazendo esse skimming rapidinho, você já vê essas características, já fica mais fácil a compreensão do texto. Além disso, na page 12 a gente viu essa outra estratégia que, para mim, é muito boa também, que é a skipping words. Nós comentamos, seria pular as palavras que a gente não conhece. Mas, muitas vezes, eu não preciso saber todas as palavras do texto para conseguir responder as perguntas, ok? Para conseguir interpretar aquele texto. Então, a ideia aqui é o seguinte, vejam. John bought a hyacinth to his mom. Essa palavra hyacinth eu peguei daquele texto da Lesson 2, que vocês já viram comigo, ok? Mas, vamos imaginar que vocês não conheçam, nunca tivessem visto. John bought a hyacinth to his mom. Hyacinth é um água a pé, mas vocês não sabem o que significa. A pergunta lá que está na prova é assim, who bought a hyacinth? Veja aqui, quem comprou um água a pé? Eu não estou querendo saber o que é o água a pé. A não ser que fosse uma frase específica sobre o vocabulário, uma questão específica de vocabulário. Isso aqui não importa para mim, importa o que veio antes. Então, eu preciso saber quem comprou. E aí, no caso, eu sei que é o John. John did. Então, não há necessidade de vocês se desesperarem quando vocês estiverem lendo um texto e não entenderem nenhum outro vocabulário. Na maioria das vezes, ou o contexto ajuda a gente a entender aquela palavra, ou ele não vai ser importante. Ela não vai ser importante para que vocês respondam a pergunta ou entendam esse mesmo contexto. Tá certo, pessoal? Então, é isso que vocês precisam saber para o simulado, ok? Deem uma estudadinha para que vocês consigam aí tirar uma nota bacana, para que vocês consigam testar os seus conhecimentos de maneira bem legal. Tá certo, pessoal? Keep studying, ok? Hands on! Tchau! 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 Tchau!